Beleza, aqui foi, aqui é... Ah, mano, caí. Ih, morreu. Au, lá ele! Foi de F. Não. Não, quase, quase foi de F, hein, Gabriel? Quase. Quase. Eita! Ó, Gabriel... Ixi, lá vai a água. Ih, eu tô bem em cima da água, né? Foi. Ih, lá caiu eu de novo. Ah, ele caiu. Já tá plano aqui, Gabriel? Já tá. Já tá plano? Já tá plano? Não, cara. Que plano, cara? Calma, eu vou tentar aqui deixar um pouco plano. Eu queria ser de rato aqui. Olha, olha essa pá aqui da Lili, ó. Quebra tudo. Até... Até a madeira ela quebra. Essa pá aí eu acho que tá muito monstrona. Quer uma mais fraquinha? Quero. Que quebra só o ba... Ou assim, quero, né? Pera aí. Pô, por que que tá chovendo escada? Essa daí é só pra quem manja, cara. É, eu não manjo. Só pra quem manja das manjarias, cara. Ô, louco. Aí, ó. A chuva de água. Que é debaixo d'água, cara. Que eu trabalho. Debaixo d'água que eu trabalho. Boa. Cadê? Quer a pazinha? Cadê a pazinha? Cadê tu? Aqui. Ó, vou te dar a minha pá bolstrona. Pega essa daí. Pronto, peguei minha pá. Ixi, essa aqui caiu no Void. Ih, vai ficar. Pegou aí, tá, pá? Peguei. Ah, tá. Tô deixando o mundo plano. Beleza, um mundo super plana da Dominique. De noite. De noite? Que de noite, cara? Mas tá ficando de noite. Ah, é, tá ficando mesmo. Aí, a minha tela me avisa. Cara, não abaixa mais. Não abaixa mais. Até eu deixar plano? É, é nessa altura aqui. Ó, vem nessa altura aqui, cara. Tá. Ih, Gabriel. Bora, vamos subir. Vamos subir. Ó, tô aqui nem apirando o Gabriel. Já tô com a minha espada na mão aqui, pra pegar esses Creepers. Meu Deus. Não, mano. Quase caí. Quase fui de F. Você caiu, mas você conseguiu se segurar aí. Eu caí isso aqui. Conseguiu se pendurar aí, cara. Nossa, que sorte que você deu. Que sorte. Nossa, muita sorte. Quase morreu afogada. Boa. Vamos dormir. Não podia ser afogada. Pelo menos eu ia nascer aqui agora, né? Quanto tempo de live, Aline? Pelo menos, né? Uma hora e vinte e três minutos. Olha, aprendi a descer ali. Mas uma hora eu vou cair de novo. Tá, eu vou tentar aqui, arrumar aqui. Porque tá difícil. Tá difícil. Tá, tá muito fias. Vou tentar subir aqui pra cima, porque aí eu já consigo, né? Beleza. Enquanto isso... Eu tô dando uma organizadinha aqui nos baús, né? Olha, o Gabriel pegou o meu trabalho. E eu peguei o dele. Isso. E aí, já descolou um pouco de terra aí pra gente? Já. Só que a terra enraizada... Eu não falei pra você pegar dois pecs? Eu peguei. Dois pecs de terra enraizada? É. Ah, bicho. Eu não sabia que terra que era. Eu só peguei. Simplesmente terra. Não, eu só... Eu não sabia qual que era a terra que eu tava pegando. Você não leu? Eu peguei qualquer uma. Não. Eu pensei que era a terra normal. Não, mas era a terra normal que eu queria. É, mas não foi a que eu peguei, né? Ah, tá. Meu Deus. Eu alaguei tudo. Ih, caramba. Alaguei tudo. Calma. Lá ela. Não, calma aí que eu tô quebrando tudo aqui. Quebrar tudo, Gabriel. Nossa, cadê? O que, meu filho? Onde que é esse fluxo de água? Não sei. Não tem nada aqui. Tem nenhum furo aqui. Baixou. Nossa, eu quase caí no void. Ó. Fazer a caída. Aí eu ia de F que nem o Gabriel da outra vez. É. Calma aí, calma aí, calma aí. Quebra ali, não. Deixa eu fazer a marcação aqui do muro. Não, caramba. Aí, quebrou a mais, cara. Agora eu posso descer. Pô, descer pode, né, cara? Calma aí. Deixa eu ver a minha picareta. Se ela tá... Ainda tem que arrumar ali tudo, ó. Um, dois, três. Caramba, bicho. Trabalho infinito. Acho que eu vou lá em casa pegar um pouco de terra. Isso. Vai um andar por vez ou dois. Um ou dois por vez. Eu vou lá pegar terra. Aonde? Lá em casa. Não, você não sabe lá, pô. Ah, então vai lá você. Aí, quase foi de F de novo. Mas esse F aí foi muito pequeno. Quase foi de F, nome. Ó, Gabriel, me avisa quando estiver a ficar de noite. Hum. Porque eu já vou dormir. Tá bom. Tá bom. Beleza. Era uma hora e quanta, Lina, que você tinha falado? Uma e vinte e três. Boa. E aí, Domi? E aí o quê? Eu já tô ficando com fome. Fome já? Já. Eu trabalhei muitos dias. Muitos dias. Muitos dias. Muitos dias. É, a gente não precisa de obsidian pra nada, não? Eu acho que não, né? Seria... Acho que não. Seria conveniente? Não sei. Meu Deus. Quase que eu fui de F. Que isso, cara? Onde tem a escada, sabe? Uhum. Quase fui de F. Olha. Eu ia pegar um pouco de terra aqui mesmo. Mas você vai pegar? Não, não vou, não. Oxe, você vai voltar pra cá, né? Vou voltar pra casa. Pra nossa casa aqui? Isso. É, não. Volto pra cá também, daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar pra ir. Pra ir onde você tá agora. Não, tô aqui. Tô aqui em cima ainda. Ah. Mas a gente vai voltar lá, daqui a pouco. Isso. Vou deixar três terras aqui. Vou levar um pouco de lava, tá? Pra onde? Pra casa. Ah, mas você vai lá? Ah, você vai lá depois. Quando você for, você vai levar. Eu vou agora, cara. Eu tô indo pra lá. Então vai. Já, já eu vou. Vou pegar lava aqui, hein? Vou levar pra lá e já vou pôr na fornalha lá, cara. Sabe a nossa fornalha que a gente tem lá? Isso. É isso aí, cara. É lá mesmo que eu vou pôr. Tá. Tá bom? Tá. Vai lá. Beleza. Já volta aí, hein? Tá. Me avisa que eu já estou de dois. Tá, é meio dia. Beleza.